Fala galera do Backstage, como é que vocês são tudo em ordem? Seguinte galera, a nossa aventura aqui em São Paulo, nosso polinho tá aqui, tá chovendo bastante aqui em São Paulo, mas a gente deu um trato nele. Tá aí, onde que a gente veio agora galera? Agora a gente veio aqui na Vague Garage, vou mostrar aqui o Insta pra vocês deles. Por quê? Porque eles fazem um serviço muito bacana, mas já explico pra vocês o que que é. Só vou mostrar pra vocês antes aqui o Instagram. Manja de Volks pra caramba também, ó. Pode dar uma olhada aí, ó. Dois parceiros do canal aí, ó. Mostra também o JR Auto Parts aí, ó. Andrezinho. JR Auto Parts. JR Auto Parts aí, ó. JR Auto Parts a gente já conhece galera, foi deles que a gente pegou o volante touch, tá? Eles tem bastante coisa legal também. E eles me arrumaram uma coisa bem legal que vocês estavam pedindo. Vocês estavam pedindo mais do que eu inclusive. Adivinha o que que é? Iluminação interna. Vem cá, vem cá, vem cá. Vocês estão vendo como que tá nosso polinho, né? A gente chegou aqui agora. Então vocês estão vendo que a iluminação tá toda vermelha. Tá? Que é a original do Polo. Fechou? Então vocês estão vendo aí, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ela pode ficar. Calma aí, dá uma olhada aqui. Tem um nivão aqui, ó. Igual com o Rafael, ó. Dá uma olhada nisso aqui galera. O nivo vocês estão ligados que ele também é vermelho. É toda iluminação interna. Olha esse aqui com a iluminação toda branca. Que chique que ficou, galera. Dá uma olhada. Aí, ó. Iluminação toda branca. E galera, fidedigno, tá? Muito parecido com a cor do Golf. Aliás, não precisa ir muito longe. Esse volante aqui, ele já é branquinho esse volante, né? A iluminação original dele, né? A iluminação original, sim. Então vocês podem comparar com a iluminação do volante. Vocês podem ver que o tom é muito similar, tá? Então, aonde que troca, galera? Ó. Essas peças. Essa aqui. Comando do farol. Até mesmo de regulagem de altura. No nosso caso, vai ter que trocar. É que o nivus não vai ter as teclinhas aqui. Mas o nivus tem esses botõezinhos. Então, no nosso caso, inverte, tá? E detalhe, galera. Até mesmo das portas traseiras. Que tem um botãozinho aqui, ó. Dá pra mudar pra branco também, tá? E aonde que você vai encontrar isso aí? Só com esses dois parceiros. Vague Garage, JR Auto Parts. Eles têm isso aí, tá? Então, esse é um upgrade. Esse é um upgrade que vocês estavam pedindo muito. Dá trabalho. Por que que ele dá trabalho, galera? Vocês imaginam o quê? Eles vão ter que fazer agora o nosso polo. Tá? Vai ter que desmontar o botão. Desmontar lá a placa. Arrancar o LED vermelho e colocar o LED branco. Então, vocês imaginam que é um trampo. É um trampo chato de fazer. Tá? Mas vai ser feito. Então, aqui vai ter que arrancar, basicamente, todos esses botões. O botão do farol, aquele ali. O do trilho do câmbio ali. Esses aqui da porta e de todas as outras portas. Vocês estão vendo que é vermelho. Tá? Show de bola. Então, a gente vai mostrando para vocês aí o passo a passo, tudo. Mais ou menos, né? Como é que vai estar o carro, tudo. E, por último, finalizado com os botõezinhos brancos, igual o daquele Nivus que eu mostrei para vocês. Beleza? Então, já, já, eu volto com mais detalhes para vocês. Aí, galera. O primeiro botão já ficou pronto. Olha que legal. Foca aí, pessoal. Vamos pôr aqui. Vamos encaixar o botão agora. Olha que top, galera. Primeiro botão pronto no lugar. Maravilha. E funcionando maravilhosamente bem. Você põe no automático. Funcionando tudo. Nossa, tudo branquinho, combinando com o volante. Nossa, show de bola, hein? Ui, a raba vai ficar parecendo um gol. Já, já, o resto vai ficar pronto, galera. Aí, a gente vai mostrando para vocês aí quando tiver pronto. Show de bola. Aí, galera, os botãozinhos dos modos de condução aqui do porta-malas. Mas, ó, já está branquinho também, ó. Igual o polo europeu. E pode ver, ó, que está no mesmo tom do USB-C aqui do console, ó. Agora, vamos encaixar ele aqui e já montar, tá, galera? Aí, ó. Dá trabalho. Mas, ó, é isso aí, ó. Agora, por a... Por a manoplinha agora... Agora está perfeito, ó. E, ó, funciona os botões. O modo de condução a gente vai ter que ativar ainda, tá, galera? Mas, ó, aí, ficou perfeito. Bom, console está pronto, tá, galera? A gente não vai trocar aqui do ar-condicionado. Porque a gente vai colocar o ar-condicionado touch, o ar-condicionado touch, a iluminação automaticamente já é branca. Então, aqui, a gente só não vai colocar isso aqui. E detalhe, galera, isso aqui dá um trabalho. O menino até queria fazer para nós. O cara da Vague Garage lá, galera. Ele até queria... Ele falou, arranca que eu vou trocar. Ele ordenou para nós. Mas eu estava pensando melhor aqui, galera. Vai desmontar esse console inteiro. Vai dar uma dor de cabeça do caramba. Tem que tirar tudo isso aqui. É uma encheção de saco. Só a gente sabe o tamanho. Apesar que, para eles, isso não é problema. Eles já falaram que eles têm 20 minutos. Não, que isso aí. Mas, mesmo assim, eu vou dar trabalho para eles, tá, galera? Já vai ter que tirar isso aqui para pôr o ar digital mesmo. Então, é trocar 6 por meia dúzia, na minha opinião. Mas ia ficar legal para mostrar para vocês tudo branquinho. Inclusive, do ar-condicionado aqui. Mas... A gente vai fazer tudo menos o ar. Já falei para vocês. Tudo menos o ar. O ar vai ser trocado pelo touch. Mas, já vai dar para ter uma ideia. Como está ficando tudo branquinho, bonitinho. Já está vindo os restos dos botões. Nossa, galera. Está ficando sensacional. Show de bola, hein? É isso aí, galera. Finalizado o serviço de hoje aqui, da Vague Garage. Vou mostrar para vocês como é que ficou o nosso polinho. Com a iluminação toda branca. Nossa, que chique que ficou, hein? André do céu. Vem conferir com a gente. Olha que top, galera. Show de bola, hein? Olha os botãozinhos aqui, olha. Show de bola, hein? Mais parecido ainda com o Golf. Está mais parecido ainda com o Golf. E mais parecido com o Polo Europeu. Porque o Polo Europeu é tudo branquinho assim também. Nossa, legal, hein, cara? Olha aí. Tudo combinando, galera. Pode ver, olha, no mesmo tom do volante. Olha que legal, cara. Show de bola. Nossa Senhora, ficou massa, hein? Só para mostrar para vocês aqui da porta traseira também. Está branquinho. O botãozinho do vidro elétrico. Deixa eu focar para vocês. Olha aí o do passageiro ali, olha. Está vendo? Não tem mais botão... Não tem mais nada vermelho aqui, olha. Está vendo? Tudo nele é clarinho. Tudo nele é de LED. Tudo nele ficou bonitinho. Então foi trocado desses... Desses comandos aqui. Aqueles ali. O volante e o som já eram branco, né? Da Multimídia aqui também. Esses aqui da Multimídia já eram brancos conforme vocês viram já, né? Esses aqui também já passamos para branco. E só o do ar que ficou vermelho, porque nós vamos pôr o ar touch, tá? Então já ficou tudo perfeito, ok? Um agradecimento ao pessoal da Vague Garage e também da JR Auto Parts, tá? Que forneceram para nós esse upgrade de muito bom gosto, hein? Quanto que é para fazer um trampo desse? Feito com o carro, né? Não, o cara que chega com um polo igual o meu aqui e fala... Eu quero fazer o mesmo serviço que o Razook fez. O valor médio tem um ar condicionado... Vamos supor que tem o ar digital já. Um cara com highline já tinha o ar touch já. Esse cara não gastou menos de 50 reais. Quinhentão para fazer isso aqui. Então é uma obra para desmontar o vento, desmontar o botão... Desmontar, desmontar, substituir, montar de novo. Porque, rapaz, eu acho que o mais caro é a mão de obra, né? Porque é chato fazer isso, galera do céu. Vocês não imaginam como que é chato. Se vocês verem, vocês pagam a cada centavo. Porque vale a pena, cara. É um trabalho muito chato. E ficou muito bem feito conforme vocês viram, né? O controle da sua foto... Puta, ficou sensacional. Ficou parecendo o polo europeu. É, tem um LED branco que o pessoal coloca estralado, brilha... É, aí que está a diferença aqui. Tem pessoal que exagera no LED. O LED tem que ser comedido. Não pode ser muito forte. E ficou perfeito isso aqui, galera. Olha, ficou perfeito. Eu já tive o Golf GTI que é branquinho. É desse jeito, cara. Não muda nada. É isso aí, galera. Mais um detalhe do polo aí para vocês, beleza? Bom, galera, então vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se precisar, já sabe, beleza? E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Falou para vocês, galera.